Olá galera, sou a Dionise, sou atleta de handball da seleção brasileira e estarei aqui no Sesc de Campinas dia 26 e 27. Olá galera, meu nome é Mariana Costa, sou atleta da seleção também. A gente vai estar aqui fazendo uma atividade do Circuito Sesc de Esporte para Todos nos dias 26 e 27. A gente vai dar um pouquinho de vivência do esporte, vai falar um pouquinho da nossa carreira para conversar com vocês um pouquinho e vivenciar o esporte aqui no Sesc.